Chegou o final do ano, tem Black Friday aí e tem Natal também, né? Décimo terceiro na mão, se você não sabe o que comprar, esse vídeo é o vídeo ideal pra você. Vou passar os melhores modelos aqui que passaram aqui pelo canal, que eu testei recentemente. Aquele modelo certeiro pra você não errar na compra, então se liga aí, bora pro vídeo. Bem pessoal, nesse vídeo eu vou começar falando de modelos até os mais simples, pra quem quer gastar pouquinho, e modelos os mais tops de linha também. Vou começar aqui pelo X9 Max Big, esse modelo eu vendo bem aqui e é um modelo que eu indico também. Todos esses modelos vão ter vídeos aqui no canal, então vai passar nos cards pra vocês. Se não passar nos cards é só você digitar o nome aí na barra de pesquisa, antenado tech aqui do canal e o nome do modelo, igual o X9 Max Big, que você vai conseguir achar o vídeo dele lá pra você ver o review completo se tiver dúvida. Mas ele é esse modelinho aqui. Gente, ele é um modelinho honesto, ele é um modelo bem rapidinho, eu gosto dele personalizável, como vocês viram aqui, ó. Trabalha com o aplicativo HR Fine. Então, recentemente eu fiz vídeo, inclusive, de como colocar fotos também, tem aqui no canal, bem bacana. Ele tem uma construção simples, né, um plástico e tal, mas ele é um relógio muito barato. Se você quiser importar pra, vem revendendo a quantidade também, agora nessa época do ano, seria uma ótima opção. Ou aquele presente baratinho e também é bem funcional, faz, recebe ligação. Tem vários estilos de menu aqui que você pode estar trocando. Bem, é legal. É um modelo simples de entrada, mas é um modelo bem legalzinho. Eu gosto dele. Já pra quem quer um modelo no estilo ultra, então a gente já tem aqui o T-800. É um dos modelos mais vendidos nesse estilo, como modelo de entrada. Ele é bem barato. É esse modelo aqui, ó. E eu gosto muito da construção desse modelo. Eu acho que ele é bem honesto aí na sua construção. Bem bonito, gosto mesmo. Ele já não é aquela cor titânio amarelada. Ele é um prata prata mesmo. É bem legal. E ele tem a característica de ser bem rapidinho também. Você pode personalizar telas. Você também tem aqui vários estilos de menu. É bem legal nas transições. Olha como esse reloginho é bacana. Ele já trabalha com um aplicativo diferente, mas não é o meu preferido, mas também não tem nenhum grande problema em relação a ele. Eu gosto bastante desse modelinho aqui como modelo de entrada. Eu indico pra vocês, pra quem não quer investir muito no modelo ultra. E é aquele relógio que chama atenção, né? Todo smartwatch nesse estilo aqui, com esse botão laranja, estilo ultra, é um modelo que vai chamar atenção. A mesma coisa. Quer comprar pra revender? Quer comprar pra dar de presente? Sem estar gastando muito? T-800 aqui é uma excelente opção pra vocês. Agora, já se você quer investir um pouquinho mais, tem modelos como o W29 Max. Esse aqui é o W29 Max, mas o que mais tá saindo agora, eu não vou ter a caixinha aqui, mas é o W29 Pro. Ele já vai ter ilha dinâmica, como também aqui, ó, o W28. Esse smart aqui é um pouquinho mais antigo, mas ele ainda é muito bom. Ó, eu tenho aqui pra mostrar pra vocês. Por que que eu gosto desse smart? A construção dele. O W29, ele é um pouco maior, ele tem... Esse aqui tem 45mm, o W29, ele tem 48mm. Então, mas a mesma construção. Gente, olha aí. É igualzinho da maçã, olha. É uma construção impecável. Então, esses modelos aqui me chamam muito a atenção por isso. Ó, tem trava de pulseira e tem uma excelente construção. Mas eu indicaria pra vocês tá pegando o W29 Pro, que ele já vai ter uma tela melhor, vai ter ilha dinâmica, já o sistema WatchOS 10. Então, o W29 Pro seria o melhor negócio neste momento. Mas o link vai estar na descrição. Aliás, link de tudo aqui vai estar na descrição. E na hora da compra, gente, não se esqueça de ativar o Cuponomia. Você não sabe o que é o Cuponomia? É um programa de cashback online, nas compras online, onde você instala a extensão do seu navegador e ele já apresenta todos os cupons disponíveis e você ainda tem parte da sua compra de volta no cashback. E ainda tem um Indique Ganho, onde você indica o seu link do Cuponomia para um amigo, para um familiar, ele já ganha R$5 na hora de cadastrar e você também já ganha R$5. E a partir de R$20, você já pode estar sacando. Então, você só tem benefício, gente. Cuponomia é só benefício. Então, o link vai estar aí logo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Bem, outro modelo que eu indico bastante aqui para vocês são os modelos femininos, como aqui o W68 Mini, né? Que é no estilo aqui desses modelos aqui, série 8. E o W68 Ultra, que seria aí no estilo como eu mostrei aqui para vocês, do T-800. Ele tem uma apresentação muito bonita, gente. Olha só. A apresentação é uma caixinha com tampinha magnética. Muito legal. Tem esse encarte aqui. Ambos vêm com duas pulseiras. Olha que beleza para você dar de presente. Carregamento por indução. Olha só. Embaladinho, bonitinho. Esse relógio aqui é maravilhoso. Tanto para você revender quanto para dar de presente. Olha que apresentação bonita que ele tem aqui, gente. É muito legal mesmo. Eu acho que é um relógio que faz vista aí. Embora eu não goste muito do aplicativo dele, mas dá para conviver. O aplicativo dele tem é o AirFit Pro que tem aquele monte de telas pagas, né? Que você tem que comprar as whatfaces. Mas também você pode colocar direto do seu celular. Não tem problema. Olha, esse aqui como vem a caixinha do tradicional também com duas pulseiras. É bem legal. Muito bacana, gente. Esses dois modelos eu indico muito. Tem um vídeo dos dois aqui no canal. Vai passar aí para vocês qualquer dúvida para vocês verem tudo sobre ele. É bem legal. Ah, e detalhe. Ele é para quem tem pulsos finos, tá? Ele é 41mm. Então, os dois são relógios pequenos principalmente para quem tem pulso fino. Por isso que eu indico para mulheres. Mas se você é homem e tem o pulso fino, ele também tem preto. Tem outras cores também. Não é só rosa, tá? Só nessa cor rosê. Então, serve também para quem é homem, é mais mago, tem o pulso fino. Já que eu falei em pulsos finos aqui, um smart que eu indico bastante para quem tem, no caso, o pulso fino é a M-Band. Tem a M-Band. pode conectar com dois aplicativos e ela tem a função de responder mensagens. Mas a 8, a mais recente, que é essa que eu estou usando, seria essa daqui, também é um excelente dispositivo realmente à prova d'água. Então, se você quer um dispositivo que seja à prova d'água, pode tomar banho, pode entrar no mar, pode entrar na piscina, você fica tranquilo para praticar esporte. Ela tem excelentes sensores, tem oxigenação do sangue, batimento cardíaco. É um dispositivo completo e de marca, né? É um dispositivo da Xiaomi muito bom. Tem monitoramento de sono. Cara, ela é muito top. Controle de música é muito top mesmo. Mas muita gente não gosta desse modelo mais fininho. Mas para quem curte que é o modelo mais discreto, a M-Band 8, M-Band 7 também ainda está valendo muito a pena. Está aí na descrição do vídeo. É um excelente modelo, uma excelente opção de compra, principalmente para quem quer praticar esporte. Então fica aí a minha dica desses modelos. E é claro, né, pessoal? Não podia faltar a indicação daquele modelo ultra que é o que o pessoal gosta, o pessoal procura. o Halo Watch 3. Sim, pessoal, ele é o melhor modelo no estilo ultra e na minha humilde opinião. Para quem quer um estilo desse modelo no estilo ultra igual o da Maçã, ele tem uma construção impecável. Muito, muito, muito similar realmente ao original. O acabamento é excelente. parafusos aparentes com trava de pulseira. Eu gosto muito do aplicativo dele também. Acho um aplicativo muito funcional. você tem as opções de personalização de várias telas ao mesmo tempo. Não é aquele smart que você só personaliza uma por vez. Você pode estar trocando várias telas ao mesmo tempo. Ele já tem uma tela AMOLED, por falar nisso, a tela dele é AMOLED. Já tem o sistema novo, o WatchOS 10, o novo sistema. Tem armazenamento para música, são 4 GB de armazenamento para música. E muitas outras funções também, como e-book. Bem, ele é sensacional. É um dos modelos mais recomendados nesse estilo. Se bem que é um relógio grande, para quem, como eu estava falando de pulso aqui, então você tem que estar ciente que ele não é um relógio pequeno, ele é um relógio parrudo, um relógio grande. Eu indico mais para homens e para quem tem um pulso mais largo. Para quem quer um estilo desse modelo com pulso mais fino, é aquele outro que eu falei ali, o HW68 Ultra. Então fica a minha indicação como o Halo Watch 3 Plus, já tem a versão Plus, como o modelo estilo Ultra para você comprar nesse momento. Muito top. E falando agora com a galera que gosta de estilo diferenciado, que não fica só nessa modinha da réplica, gente, tem esses smartwatches aqui, maravilhosos. Olha esse da Tank, um relógio parrudo, à prova d'água. Realmente, você pode entrar na piscina, gente. Esse relógio, ele é muito top, muito funcional. Também é um relógio grande, bem parrudo, ele chega a ser maior até que esses modelos aqui. E falando já aqui, o Aurora One, esse modelo é fantástico. Ele troca as coroas aqui, você tem a laranja, a verde, a cinza, então você pode estar personalizando esteticamente também. Um modelo super rápido, super funcional, de altíssima qualidade, que me surpreendeu. Um dos modelos que mais me surpreendeu recentemente. E por último que eu testei aqui, está fazendo muito sucesso o vídeo, já tem um vídeo aí de apresentação dele, é o Halo R8. Esse modelo aqui, a galera tem gostado demais, já tem um vídeo da apresentação, ele é muito funcional. olha só de previsão do tempo, quanta informação e olha o acabamento desse relógio, gente. Ele é primoroso e é um produto de marca, marca conhecida já e conceituada, Halo, que é uma marca da Xiaomi. Então, é um produto que para comprar agora, ele está com preço fantástico. Inclusive, a galera tem perguntado qual seria a melhor aí, o Halo ou o Aurora One. Eu acho que é uma briga muito boa, gente. é realmente difícil de você, são pequenos detalhes que um leva, outro não. Se você quer ter aí um esclarecimento melhor sobre isso, tem o vídeo do meu amigo Rafa Mendes, que ele fez justamente um comparativo entre os dois. Vou deixar o link aí na descrição aí também para facilitar para vocês, para vocês darem uma olhadinha sobre o vídeo que ele fez ficou excelente sobre esses dois modelos aqui. Foi muito top mesmo. Gente, esses são os principais modelos que eu indicaria para vocês. Ainda desses modelos redondos, eu indico o Sembono Max 11. É que eu já não tenho mais o modelo aqui, mas é um modelo top também. Ele tem tela AMOLED, é um estilo mais minimalista, aquele estilo mais parecido com o antigo Halo, o Halo solar, sem essa coroa tão pronunciada, é mais clássico, mais lisinho aqui. Bem, é um modelo muito top, o Sembono, tem ótimos sensores, o Max 11, também tem o vídeo aqui no canal. É isso, vai estar tudo aí na descrição, as indicações dos vídeos, dos preços para você comprar para não ter dor de cabeça. Essas são as melhores opções que eu indico para vocês aqui para comprar agora na Black Friday e também para o Natal em Dezembrão para o final do ano. Se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem, quiserem mais alguma outra indicação, deixem aí nos comentários e eu vou trazer também um vídeo falando sobre fones agora, dando as dicas do melhor fone para você estar comprando. Já se inscreva, já deixa o meu like e até o próximo vídeo. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí